E aí, moleque? Fala aí, essas coisas aqui que os moleques estão montando aqui na rua. Moleque é louco, é louco. Fala, manda um recado para esses moleques que fazem esses bagulho aqui na rua. Manda, pode mandar que eles vão ver. Rapaziada do grau. Rapaziada do grau. Que nem é lugar de estar empinando moto não, tem criança aí. Tá nas entreguinhas, os remédios? Isso, entreguei os remédios. Manda uns graus também? Não, sem grau não. Vou te ensinar, vamos. Responsabilidade pura. Aí, aí você tomou agora. Me diz uma coisa, o número 243. Ali, ó. É esse mesmo. É perigoso, criança mesmo. É perigoso. É isso. Vai com Deus, estamos juntos. Falou, garoto. Vou te ensinar o grau logo menos. Não, não, não. Olha a traseira rala, olha lá. Olha ele aí, cuidado, olha ele aí. Tá errado, tá errado. Ia matar a rima. Não, 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 não. O chão tá com o outro ano. Ó, chegou perto de sexta-feira, o bagulho já tá com. Ah, levei a política. Cinquenta reais ou vem do meu voto. E voto em outra pessoa. Costa. Espere aí que eu vou parar ele. Não, para não. Quando não, para trocar ideia com ele, espere aí. Para não. Olha lá, ô moço, olha lá. Vou parar ele, vou parar ele aqui. Parou, parou, parou. Cheguei, cheguei. Para aí. O cara quer trocar ideia com você ali, entende? Para aí, para aí. Está vendo? Está maciando isso lá? É. Segurou. Manda um salve aí para o meu canal lá. Só salve. Olha, já está gravando tudo ele também. Mesma fita. Mesma fita. Vamos tomar a motinha do parceiro. Acho que está pingando um pouco de óleo. Se ele me engano, se não for dar uma fita, eu vou usar para ele. Vamos lá. O que foi que você está indo da minha cara? Está indo da sua cara? Você vai agora, vai tomar umas broncas, velho. Por quê? Eles pôr com ele? Não, você vai ver o que eu vou falar para você. Não pode, menina. Dá pra na rua. Não pode. Olha lá, outro lá embaixo. É, filho. Agora você vai ter que escutar agora do parceiro aqui. Está vindo já. Você não vai ver tem ano, velho. É, velho. Eles conhecem? Eles conhecem? Se ele me conhecer, ele vai me conhecer, porque eu estou de capacete. E aí, mano? Vamos tomar a trena aí. Não, troca ideia com ele aí agora. Fala com ele aí. Vamos falar com ele. Tranquilo? Fala, fala com ele. Troca ideia com ele. Por que ele fica dando graquinha? Não pode, né? Vamos xingar ele, não. Vamos xingar? Vamos bater? Não, não. Vamos trocar ideia com ele. Vamos trocar ideia com ele. Não pode fazer isso, mano. Manda um salve aí, Conalho. Manda um salve. Aê, doideira. Aqui é o véi maluco aqui, ó. Dá quebrada aí. Véi maluco dá quebrada os primeiros. Se trombou ele, dá um salve. Tira o capacete aí para eles verem vocês. Tira o capacete aí. Fala para ele. Ele é doido ou não é doido? Doido. O moleque é doido, maluco. Por que? Empina virado um doidão, hein? Isso é doidado. Agora eu quero ver o grau de fã, dona. Agora eu quero ver o grau de fã. Vai lá, vai lá. Você esqueceu o remédio, mano. Você esqueceu o remédio da mulher, mano. Você não tem o remédio, mano. Agora manda aquele grau. Ô, tá pegando um óleo que você viu? É assim mesmo? Vai com Deus, hein, nós, hein? Mano, fica o lado da boca. Quando eu cresceu, eu quero aprender. Vai com Deus, hein, não, eu juro. Aí você tomou. Entrevista com o parceiro. Mano, que engraçado. Você vai dar o darinho? Vou. Então ele é? É. Vou dar o zerinho. Esse cara é mal da outra mesmo. Vocês ouviram o que eu falei? Eu falei, vai dar o zerinho? Vou, com o pé na alça. Vou ter que colocar a mais alta aí pra vocês ouvirem. Olha ele pensando na merda que ele falou. Qual é essa, cara? Tirou a introdução? Não, do zerinho. Ele tá se preocupando com a introdução. O que foi no seu pescoço? Hã? Não. Não, é. O que me deixou, cara, é o seu rabo. Mas fez o churrascão lá ontem aqui, todo mundo é prova e o Paulinho não encostou. Fiquei correndo atrás desses caras que nem um panaca. Que nem um panaca. Indo pra um lado, pro outro, não achava ninguém. Vai aqui, ó. De mil, meus parceiros encostou pra se inscrever no seu canal. E você o quê? Você fez sem mim. Vocês tiram o bagulho do moleque? Tirei o seu focinho. Tirei do seu ramo. Olha ele gravando lá, bichão. Tá focado. Quando a gente estiver com internet, né? Não. Tá com internet. Ele vai te roubar nesse caminho. Focado. Quero fazer mais sujeito. Quero ir pra casa? Quero. Ixi, mano. Não, nossa, esqueci. O pessoal quer ir você treinando também. Comentou lá. Mostra a evolução do Rafael. Que evolução se você não treina? O Rafa mandou um mensagem pra mim hoje. Falou. Eu mando pra mim pra lá com você segunda-feira. Você trampa? Nossa, pode ir pra... Já vou levar o Diel também. Tá aqui. Segunda-feira, rodograu. Pra treinar na miota. Na miota, na miota. De dois ainda. Posso matar logo de vez. Poxa, na garupa, velho. Vamos dar aquelas fotos-chave? Ele treinar no grau, velho. Eu vou dar um salve no Igor também, que aqui ele já acaba com tudo. Mas vamos lá. Ô, Toro Osvaldo. Mão no chão. Vai fechar ainda? Ele falou mão no chão e abaixou. Ele ia passar mão no chão. Mão no chão. Mano, para. Você tá se arrastando no meu próprio vídeo. Todo mundo aqui da Quebrada assiste o meu vídeo, velho. A cara dele. Rapaziada, vou fazer um apelo aqui pra vocês agora. Rafael, vou deixar a conta aí embaixo. Pra você estar depositando qualquer quantia. Já vai ajudar ele a cortar o cabelo, rapaziada. Por favor. Que cachorro, você vai ser o seu, rapaz? Qualquer quantia. É promessa, promessa. Daqui a pouco o povo vai baixar, vai levantar uma hashtag pro Rafael cortar o cabelo. Rapaziada, tem todo mundo comentando aí, Rafael corta o cabelo. É promessa, rapaziada, grava aí, ó. O que? Vai raspar aqui, ó. Rafael, eu fiz uma promessa. Quando eu aprender o grau, eu corto o cabelo. Segundo erro do grau, eu vou levar o parceiro, hein. Vou mandar uma de fotógrafo aqui agora, ó. Olha. Segundo erro do grau, vou levar o parceiro. Não peguei nada, parceiro, não peguei nada. Ele tava treinando a Febem, será que lá tem o tal? Ele tava treinando aonde? Na Febem. Lá no pátio, deram a moto pra ele, ele ficou treinando na Febem. Pra quem não sabe o que é Febem aí, explica pra rapaziada. Ô, ô, quem não sabe... Muitos não conhecem, velho. Vai, fala. Eu vou matar ele. Tem que explicar o que eu posso pular, nem eu não. Vem cá, chato. Tá de tiração? Agora o Rafael vai ativar o modo grau dele. Eu vou ativar o modo sumir, tomar um pano. Nossa, eu vou levar lá em casa. Oxi, você vai pôr pra cá pra ver você comer? Oxi, ele não vai fazer o que vai fazer agora. Não, vai ter que fazer agora. Nem que você vai dar uma bix. Tá bom, não. Ele vai fazer a mudança. Você não vai trabalhar, então. Você vai pagar meu diário? Você vai pagar minha diário? Você que falou, filho. Você quer ir? Você quer ir? E outra, e outra. Vai pro churrasco hoje. A capa do vídeo. Cheio de corona. Vou mandar outra foto agora aqui, pisada. Foi nessa aqui que eu peguei, né? Mano, é isso. Vai morrer aqui. Vamos mandar o Gui parar. Vou estar encostando que eu também já vou se lampar. Deixa o like e se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto.